Murizada, compra a tua camisa lá na NTG Imports, tem camisa de todos os clubes de futebol do mundo. A que não estiver por lá, tu pode entrar em contato, que eles conseguem pra vocês. Utilizando o cupom NOTEG, tu tem 5% de desconto. Vai lá, corre, primeiro link no comentário fixado. Bora! Autoriza o árbitro, vamos juntos! É Copa do Brasil na tela do Sport TV. ABC e Grêmio direto do Frasqueirão, Natal, Rio Grande do Norte. Atento ali o Adriel, vem cobrança do Ceará lá pra dentro da grande área, tirou na primeira trave, afasta o perigo, a marcação passe pro Vina, devolveu pro Diogo Barbosa. A ideia foi boa, mas a execução não deu tão certa assim, alguém faltou e sai dessa jogada aí. Com o Felipe Garcia, Adriel pra fazer a defesa! A bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio! Um chute de fora da área. E boa defesa do Adriel, né? O principal mal pulado, sem risco, Felipe Garcia queimando. De novo pra você, a sequência, a troca de passes. Depois a finalização. De fora da área. São dos dois, pede para que os dois joguem mais próximos um do outro. Complicado, né? Complicado, ainda mais pra um time que tá completamente diferente. De cruzado! Caiu o goleiro pra fazer a defesa. Tinha opção ali do passe, né? Mas preferiu a finalização. Chegando aos 37, entrando na reta final do primeiro tempo. Zero a zero, tudo igual no frasqueirão. Ó o Ceará, hein? Já deu o passe, girou, acelerou. O Wellington tá pedindo lá no meio. O toque na entrada da grande área com o perigo do Daniel. A batida! Teve o esquerdo. A verdade, o Fabio Luma se apresentava por ali. Bola alçada pra dentro da grande área. De cabeça na trave. Felipe Garcia na sobra. Saiu o Adriel. Cadê essa bola? Bola tira dali do jeito que dá. Que lance perigoso. Quase, quase o primeiro gol do ABC. Fábio cruzou lá pra dentro da grande área pro Felipe Garcia. Ficou reclamando, hein? É, ele tá reclamando. Ele e toda a torcida do frasqueirão. Tá pedindo um empurrão. Ele incomoda. Ele se movimenta muito. Pedrinho já disse disso. Sai da área. Vai no jogo aéreo. Faz o pivô. Fala aí, Augusto. É sobre o Felipe. O Felipe chegou ao ABC nessa temporada. E ele geralmente jogava de ponta, né? Nas últimas equipes dele. E no ABC ele foi orientado pelo Marquiori pra atuar como centroavante. Ele gostou, né? Da posição. Vencendo o camisa nova do ABC. O artilheiro do ABC no ano, com 10 gols. Já tem a confiança da torcida também. Mas sempre ele corre muito. Ele é aquele jogador que se dedica a partida toda. Segue o jogo. Não marcou pênalti, então, pra equipe do ABC. Com o braço aberto. O mínimo que o VAR tinha que fazer, né, Léga? Era chamar, né? A Dayane. Que é até uma... Arbitra dos Jogos da Copa do Brasil. Quando apita Rafael Claus pela última vez no primeiro tempo. Nada de gols no frasqueirão. Zero pro ABC. Zero também pro Grêmio. Lembrando que esse jogo é jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Frasqueirão lotado. E um primeiro tempo abaixo do que a gente imaginava, né? Pra falar sobre a derrota do Flamengo por 2 a 0. A vitória do Náutico contra o Cruzeiro. Por enquanto, esse 0 a 0 entre ABC e Grêmio. Claro, pra projetar a sexta-feira e principalmente o final de semana, quando começa o... Vambora, então. Autoriza Rafael Claus. Começa o segundo tempo na tela do Sport TV. Jogo de ida. Terceira fase da Copa do Brasil. É, terceira fase é lá e cá. Tem Copa... A Copa do Brasil acontecendo, né? E o Campeonato Brasileiro aí, tanto a Série A quanto a Série B pras duas equipes. Arremesso lateral já cobrado. Tenta tirar ali o perigo de cabeça. Autorizado pro Grêmio. Curtinho, hein? Agora sim vem bola alçada. O passe no meio. Dominou. Recebeu com a canhota. A bola explode na marcação e volta com desvio pra fora. Não acredito, Diogo. Saíram com a bola no pé, no passe, no toque. A finalização e depois o Diogo Barbosa tentando por último. Corriza o ato. E de novo, hein? Curtinho. Tudo igual como a jogada anterior. Vem o Grêmio, o chute de longe. Encaixa bem o goleiro. Não, alçou a bola lá pra dentro da grande área. Tentando de cabeça. A sobra. Fora da área. A bola explode na marcação. Se protege bem a equipe do ABC. Fez o giro, toque pro Bitello. Tentou a cavadinha frente. Faz o corte, a marcação não passa. Já autorizou o ap da batida com a canhota. A bola explode na barreira. Vai sobrando aqui do outro lado. E vem Grêmio tentando dar a resposta. No contra-ataque, na velocidade, na boa jogada. Vina recebeu na entrada da grande área. Tocou pro Zinho. Defesa do goleiro. Boa chegada do Grêmio. Aos 25 minutos do segundo tempo. Os times começam a sair um pouquinho mais. E sobra espaço. Não é a dele ainda finalizar. O Zinho. O rolador de velocidade, de arranque pelo lado. Apareceu. Bateu muito. Beleza. Um pouquinho de combo aí. Da equipe do ABC. Valeu, Augusto. Cristaldo. O toque curtinho pro Vilhaçante. Adiantou pro Vina. Já olhou lá pro meio. Tentou o cruzamento de cabeça no cantinho. Gol! Do Grêmio! Abrindo o placar no segundo tempo. Saiu o primeiro zero. O Grêmio faz o primeiro gol do jogo. De novo pra você. Toda jogada. Boa troca de passes. E aí o Vina colocou na pequena área. De novo. No detalhe. A chegada do Vina pelo lado direito. E o gol de cabeça do Vilhaçante. É gol do Grêmio. Um a zero do Frasqueiro. O Lédio Carmona. É. Deu uma cansada o time do ABC. Já não tá conseguindo recompor tanto. E o Grêmio aproveitou. Foi pra cima. Foi pra frente. Você vê a infiltração do Vilhaçante. O Vina se projeta bem. Faz um Vilhaçante. Que chega primeiro. Que é já desgastada a defesa do ABC. Pra fazer um a zero. Resultado precioso pro Grêmio. Muito. Já chegou. Tomou o espaço. Ganhou a titularidade. Bom. Estreia do Natan. Com a camisa do Grêmio. Grêmio tá vencendo fora de casa por um a zero. Bola alçada lá pra dentro da grande área. Já dominou. Chega primeiro. A marcação pra fazer o corte. Tirar essa bola pela linha de fundo. É esse canteio. Canteio curtinho. Bitello na batida. Bitello golaço. Gol. Do Grêmio. E que pintura. Que obra de arte do Bitello. Que golaço do Prasquerão. O Grêmio amplia o placar. Faz o segundo do jogo. Na entrada da grande área. Ele bateu com o pé direito. Olha onde foi essa bola estufando a rede. Não deu pro goleiro Simão. Depois da cobrança do escanteio. Bitello foi lá. Colocou o dele. Dois pro Grêmio. Zero pro ABC. Pedrinho. O melhor jogador do Grêmio na temporada. Desde o início. Um jogador que foi se encontrando. Pro Bitello. Diogo Barbosa tá ali pertinho também. A bola é pra ele. Bitello. Natan participando da jogada. Devolveu pro Bitello dentro da área. Buscou o drible. Olha o com a força. A pausa os próximos. Expectativa do Grêmio na Série A na estreia do Brasileirão. Lé, Diogo? A questão... Na minha opinião o Grêmio vai brigar pra uma vaga na Libertadores. Explico por quê. Tem bola pra área. Cobrança de canhota. Tentou ali o bate e rebate na sobra. Tenta ficar com ela. Sai jogando errado. Bitello já acionou aqui do lado esquerdozinho. Chega pra fazer o corte. E pra você, Pedrinho, o que esperar do Grêmio no Brasileirão? Eu acho que algumas equipes vão definir praticamente... Com a missão... Oh, yeah. Oh, I don't know where you go. I don't know where you go. I don't know where you go. Oh, yeah.